Já disse não faço nada, meu band todo na bola Tô rindo atrás do meu money, sigo empilhando o dinheiro Na pista, beba, eu tô na pista Mistura os alucinantes tendo a minha bebida Você já tá frita Usa LSD pra depois senta na minha Negar viva la vida Tá saindo crack, meu estúdio virou bica Lucrando junto com os manos Muito talento, dropa batida E eu amo meu refrigerante Nego meu dentista só trabalha com diamante Te faço suar, eu dentro da Mustang Cê toda sonhada, te deixei igual hidrante Na net, só da Jeven Dex Ela me escuta quando quer sair da bad Trabalho com o número dos falsos no contato Conheciou no hit pra multiplicar meu crédito Nego aqui não passa nada Minha filha mato da armada Sentindo contrabando Coffes dentro da minha casa Sabe de nada Deixe minha mãe bilionária Ela é uma celebridade Só vestindo pesada Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro Correndo atrás do meu money Sigo empilhando o dinheiro